Bom dia galera, beleza? Devidamente preparado Aqui no hotel Canaã Em Viana, Espírito Santo, Brasil Preparados para desbravar mais uma cidade Pelo Paulistandro S, beleza galera? Bom dia Agora a gente vai tomar um cafezinho aqui no hotel No hotel Canaã E já já, ó, a gente vai partir Beleza? Vamos lá? Olha só que legal essa escada aqui Olha isso São teclas de um piano, olha que legal Muito top, hein? Pena que não toca Aqui também a gente tem uma ceira Olha que legal Uma ceira orgânica Vamos dar uma olhada Então pessoal, a gente está aqui agora no Casarão Enviando e a gente vai mostrar pra vocês lá dentro O que que tem dentro do Casarão aqui Que é uma casa de cultura E está tendo uma exposição também De mosaicos Olha isso, gente, é uma... um crânio, uma caveira Não, Roger agora, gente, quase que ele me faz um mico Quebrar a cara aqui Porque aqui, ó, vocês estão vendo lá fora? Aqui é um vidro Quase que ele mete a cara aqui, imagina Ai, só o Roger Gente, é muito demais isso aqui Achei o máximo São mosaicos Olha que bonitas essas peças Olha a Carmen Miranda Que legal Olha isso aqui, rancestas Que demais Muito legal a exposição aqui E eu deixo mais uma versão aqui pra vocês Quem for artista plástico Tem algo pra expor Pode ligar pra prefeitura aqui de Viana Eles deixam você exposto a trabalho aqui Beleza? Então, ó, vale muito a pena É bem legal, viu? O espaço é bem legal também Top Na igreja, galera 22 de março de 1817 Inauguração Tô morto Ó Um pouquinho de rua já Tô fora de forma, galera Solene inauguração do templo Dedicado à Nossa Senhora da Conceição Missa celebrada por Frei Domingos de Jesus Maria Caraca Jubileu 200 anos Caraca, galera Então essa igreja é de 1817 Caraca Galera, chegamos aqui agora na estação ferroviária de Viana E olha, a gente descobriu cada coisa irada aqui Galera, o que a gente vai mostrar aqui é A estação ferroviária de Viana, cara Show de bola isso aqui Parece que a história aqui é que essa locomotiva subia para as montanhas capixabas Não é interessante? Subia para as montanhas capixabas Passeio que existia aqui de Viana Até as montanhas capixabas Eu não sei até onde ia É, eu sei mais ou menos que passava com o Marechal Floriano Na estrada tinha várias cachoeiras Isso é o que me contaram e o que eu já li, tá gente? Eu não fui, não participei desse passeio Desse passeio não posso dizer exatamente para vocês Mas dizem que era muito legal E se eu não me engano pagava 35 reais Então galera E a gente está aqui, como o Márcio já disse Na estação de Viana E ele vai, diz ele que vai subir Olha lá E subiu mesmo, hein? E olha isso aqui, gente É uma locomotiva abandonada Ela está aqui, está vendo? A gente subiu aqui agora na parte da locomotiva Onde fica o piloto, vamos dizer assim O maquinista E olha, eu sujei a mão aqui de carvão E olha só como que é por dentro, gente Olha isso, que doido Olha isso aqui Como é que a pessoa colocava isso aqui para andar, gente Olha isso É muita coisa, muito botão E olha Olha isso Olha aqui na janelinha aí É só alegria Essa locomotia dela é uma graça, gente Ela é uma gracinha Adorei Muito obrigada, gente You think you're flawed But wouldn't you agree You're perfect for me You talk to yourself And answer is well You read ahead on Walking Dead Before you watch the show You eat bread with fur You still call me sir Muito obrigado pela atenção, parabéns pelo almoço, a torta capixaba gente, o empadão, eu falo torta capixaba que o empadão é fantástico, o empadão. Muito obrigada pela visita de vocês, por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, por essa oportunidade que vocês estão nos dando de poder apresentar a nossa cidade, não é verdade? Então galera, acabamos de sair aqui do restaurante e agora a gente está indo conhecer a Rampa do Urubu, a Rampa do Urubu. O acesso aqui na Rampa do Urubu é fenomenal, fácil de você chegar, entrou ali em sentido viana a sede, segundo à direita, vai embora mantendo sempre à direita que você chega aqui. Show de bola né amor? Show de bola chegar aqui. Top, pode vir gente, vale a pena. E olha o que que você vê aqui, o que que você vê aqui amor? Vai falando aí. Vila Velha, Convelho da Penha. Convelho da Penha ali. Atrás do Urubu da Penha tem Morro do Moreno. Morro do Moreno ali. Vitória. Vitória. Aqui é a fonte grande já, ó. Aí você vê rodando para cá, ó. Serra. Aí você já vê aqui, ó. Como é o nome disso aqui mesmo? Moshuara. Não. Mestre Álvaro ali, ó. E aqui o Moshuara. E aqui embaixo também, ó. E é Cariacica aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ó. Aqui em baixão, aqui ó. Ali, Cariacica. Cara, você vê tudo. Olha o mar, galera. Olha o mar. Deixa eu conseguir dar um zoom aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá, Pari. Não. Vamos lá, Mariana. Vamos lá, Mariana. Viu aí, Mariana? Viu aí, Mariana? I found my destination, yeah. But now, where do I go from here? Because I'm already there I'm already everywhere I'm already there I'm already everywhere I've got a wife, two kids And a picket fence Everything was hazy Now it's making sense Alright, I made it So now what? I paid my dues in factories I worked until I bled The suffering made me stronger So I pushed to get ahead And now I'm perched above the factory floor Looking down at my friends below In my comfy car I drive away But there is nowhere left to go Because I'm already there I'm already everywhere I'm already there I'm already everywhere I've got a wife, two kids And a picket fence Everything was hazy Now it's making sense Alright, I made it So now what? No one ever told me That when the race is done The finish line's behind you And you have lost Or you have won The crowd goes home And you're still standing On that empty track The lights are out The crowd is gone But there's no going back Because you're already there You're already everywhere You're already there You're already everywhere Here you do treinamento Here I do Curso de voo Faço voo duplo Caramba, irado, pessoal E não só tem o pessoal do voo livre Tem o pessoal do rapel Da escalada Do enduro a pé Da bike Tudo isso? Do motocross Vem todo mundo aqui todos os dias Caramba, pessoal Aqui é o ciclo do esporte radical Aqui em Viana Aqui no Morro do Urubu Acabou de pousar alguém Aqui, ó Acabou de pousar Aí, ó É colino Ai, garoto Cara, lindo aqui em cima Prazerzão, cara Obrigado Todos juntos agora Vou deixar o contato aqui embaixo Qualquer coisa Que quiser fazer Fazer o treinamento O curso E o voo duplo É comigo mesmo Valeu, cara Valeu Tamo junto, galera André, né? César César, olha Esse é o César aqui Da Rampa do Urubu, galera Ele que dá os treinamentos aqui César Obrigadão pela Igualmente Tamo junto Pela recepção aí E quem quiser fazer voo É só vir até aqui A gente vai deixar o telefone Aí pra vocês E vamos ver Mais uns pousos aqui, galera Tá vindo mais um aí Agora aqui Ah, mas eu quero Eu quero pegar ele Isso, já pode entrar Vem, entra Já vem botando de frente agora Segura ele aí Não vai passar daí não O César já vai dando as instruções Aqui, galera A linha, a linha, a linha, ela Bateu, matou É filho seu também? É fioche da cara É fioche também, ó É mais uma da cria? Mais um da ninhada Da ninhada Da ninhada Show de bola, galera Ó, galera Ó, galera É lujito, ele vai pôr, ó, galera É lujito, né? Mais um que pousou E é isso aí, galera Isso é o rampo do Urubu Bacana Gostei muito desse lugar Viana Espírito Santo Brasil Show de bola, né, cara? Tanto mais cada coisa pra gente Aqui no São Paulo Estando no S E a gente vai ficando por aqui Na rampa do Urubu, galera E vamos partir Para outras aventuras ilianas Não sei se vai ter ainda Vamos dar uma olhada em alguma coisa Em mais alguma coisa, né? Oh, I'm already there I'm already everywhere I'm already there I'm already everywhere A gente vai sentar ali no ponto de encontro O restaurante Lanches, porções Gelados Almoço Tem almoço aqui, ó Restaurante e lanchonete Ó, que legal E, ó, galera Aqui é combo Então veio o lanche A Coca-Cola e a batata frita Dá uma olhada nisso aqui, ó A gente vai experimentar ele aqui No ponto de encontro aqui Você é louco Galera, nós estamos aqui com a Dejane Aqui do ponto de encontro Aqui em Viana Na praça Se você quer um lanche muito top Quando você estiver aqui em Viana Você vem aqui, né? Fiquei procurando Coquinho, coquinho Ninguém me falava que era coquinho Mas eu achei Coquinho, um abraço pra você aí, meu querido Exato Obrigada, viu, por nos receber Muito obrigada Beleza?